Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, este espaço que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de gestores, líderes, pessoas que inspiram, como gosta de dizer o Rafael Silva, que está aqui a meu lado. Antes de apresentar o nosso convidado, antes de apresentar o Rafa, antes de falar dos patrocinadores, peço a você que se inscreva no canal Real Rafa Silva do YouTube, provavelmente você está assistindo por aí essa entrevista, aciona a sineta para saber quando outras entrevistas estiverem no ar também, e se você não estiver no YouTube, siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify. É isso, posso falar rapidamente... Tudo certo, Rafael? Tudo certo, obrigado. Então, vou falar rapidamente dos patrocinadores, antes de a gente falar com quem a gente está conversando hoje aqui, e pela segunda vez... A gente já explica essa história. Obrigado demais da Transpotec, do Ricardo Olímpica, Luan, todo o time da Transpotec, é uma empresa incrível, sensacional, um orgulho da nossa cidade, e que está crescendo muito, absurdamente, e que foi a primeira a dizer que ia apoiar essa bagaça e fazer tudo acontecer. Então, obrigado a Transpotec por estar junto com a gente e se unir para poder contar um pouco mais da história dos empreendedores, da galera que inspira da nossa região, não só de Blumenau, da nossa região também. E a ProWay, nada mais, nada menos do que uma empresa, para mim, uma das maiores escolas na área de desenvolvimento de tecnologia, e pai, mãe, padrinho do Entra21, um programa que já formou mais de 5 mil desenvolvedores. Procure, você que está pensando nessa área de tecnologia, ou algumas áreas complementares à tecnologia, procure a ProWay. Eu acho que a gente estava falando até agora sobre mão de obra e oportunidade, procure a ProWay, que eu acho que ali é um grande passo para esse caminho de tecnologia. Então, obrigado, Nayara, Sérgio, Guilherme, todo mundo da ProWay, por também apoiar esse podcast, esse bate-papo com grandes empreendedores de inspiração. Com quem que a gente está falando aqui hoje? Pela segunda vez, vou explicar que na primeira vez ela veio, a gente gravou e o arquivo desapareceu. É, a Maria, eu acho que ela, de momentos em momentos na vida dela, ela cria lapsos. Menos mal que ela é compreensiva. Ah, é? Já aconteceu outra vez. Gente, vamos criar um drive para subir os arquivos direto, quando acaba, subir para lá para ter um backup. Ainda bem que a Cláudia é compreensiva, a gente foi e veio aqui gravar de novo com a gente. De lá para cá eu emagreci, porque tem o cabelo, eu falei assim, vamos fazer disso uma coisa positiva, entendeu? Estarei em uma versão melhor minha, entendeu? Para esse podcast. Essa voz que você ouve, então, é de Cláudia Boaventura, especialista em marketing digital e no futuro, a gente vai falar de futuro também. Futuro, muito futuro. Eu adorei aquela parte da entrevista que não foi ao ar, né, Maria? Quando a gente falou de metaverse e tudo mais, aí a gente vai voltar a falar sobre isso. Talvez a gente poderia até explorar um pouco mais sobre isso. No final, a gente deixou muito para o fim. Tá bom, desculpa. Não, podemos falar mais sobre metaverse. Até ontem, não sei se vocês viram que a Microsoft comprou a produtora que faz o... Activision. Activision, né? Activision, né? Que faz aquele jogo do Band. Não tem o nome para o jogo. World of Warcraft. Candy Crush também, mas é que tem um jogo que eu gostava muito, Candy Crush também, mas tem outro jogo que eu gostava muito, que são eles que fazem, esqueci o nome do jogo agora. E está todo mundo pirado, porque eu acho que foi 67 bilhões. A vista em Cash, quase 69. É, só que assim, está todo mundo falando de jogo, de Xbox, isso é um pensamento meu, para a gente não ler em nenhum lugar, posso estar falando uma besteira gigante. Mas ninguém pensou da produção, metaverse, de talvez a Microsoft estar querendo inventar uma coisa própria. Porque assim, cara, 67 bilhões para você ter um joguinho para Xbox, desculpa, jogadores da Xbox, não fiquem ofendidos, mas assim, é um investimento muito grande para ser só isso, entende? Eu acho que tem alguma coisa bem grande por trás ali que ninguém está vendo. Eu acho que os jogos, em geral, principalmente esses jogos, eles têm... acho que é mais fácil integrar isso ao metaverso. É, mas exatamente, alguma conexão ali vai ter. Não, com certeza. Se eles não quiserem criar um próprio, porque assim, o metaverso... Vamos começar explicando o que é o metaverso. Já que a gente começou falando do metaverso, explica para a gente, Cláudia, o que é o metaverso. Porque senão a gente vai falar sobre uma coisa que as pessoas estão... Mas beleza, a gente está uma hora falando sobre uma coisa que eu nem sei o que é. Exatamente. Então vamos explicar o que é o metaverso. Então tá, vamos fazer o contrário da primeira, então a gente fala sobre isso, depois eu falo um pouquinho outras coisas. Vamos usar a palavra do metaverso, a gente fala da Cláudia... Tá, beleza, tranquilo. Vamos lá, o metaverso, uma explicação mais fácil é quem já assistiu o jogador número um, Player Number One, do Steven Spielberg, que até eu acho que foi um dos filmes que ele lançou, que foi mais assim... Eu assisti três vezes esse filme. Não foi muito, mas assim, não foi uma coisa que fez muito sucesso na época, porque eu acho que foi lançado com algum outro filme grande da época, assim, da DC ou da Marvel, alguma coisa assim, que deu uma abafada. Então o pessoal não foi muito assistir o jogador número um. Só que o jogador número um é exatamente o que as pessoas querem que seja o metaverso no futuro. Ou acredito que vai ser, né? Acredito que vai ser, porque se vocês forem pensar, aquelas roupas que ele joga no jogador, no Player Number One, que o cara usa, que daí ele até tem uma esteira, que ele fica andando, gente, tudo isso já existe? As pessoas já estão usando isso para entrar no metaverso, né? Óculos, a realidade de tudo. Ou seja, é mais ou menos. A brincadeira toda começou aí, né? Faz uns dois, três anos que o nosso tio Mark Zuckerberg, ele investiu comprando uma empresa chamada Oculus, né? Que é toda baseada em questão de tecnologia. E aí tem toda uma história do Google Glasses também, né? Que foi lançado e foi dada uma abafada. Que também a gente está vendo se vai rolar um revival. Foi o beta, não foi? É, porque ali também tinha muita coisa. Então a gente acha que daqui a pouco a gente vai ouvir falar mais sobre o Google Glasses, que deu uma sumida. O Google Glasses, na época, a ideia do lançamento era um assistente virtual que estaria contigo, Era um assistente virtual, mas... Porque ele tirava foto, ele dizia o que era cada coisa que supostamente, né? Sim, sim. Tem o Echo agora. Tem o Echo Friends. É, eles estão cada vez investindo mais nas tecnologias. Porque, assim, hoje nós estamos muito acostumados com o celular. O celular é uma extensão do nosso corpo, né? Mas a ideia toda do metaverso é você colocar um óculos e você entrar nessa outra realidade, uma realidade virtual, 100%. E você não está mais com o celular na mão, né? Então o jeito que nós vamos movimentar as mãos, ou o jeito que a gente vai se comunicar com o óculos, que a gente vai... Até tem aquele filme do Tom Cruise, que eu até fui assistindo no cinema, que é o... Ah, esqueci. Ele viu o futuro, né? Que é que dá para prever o futuro, que tinha todo aquele negócio com as mãos. Então, assim, o jeito que nós vamos... Minority Report. Minority Report. Também é outro super tecnológico. Eu adoro, eu sou nerd, gosto dessas coisas. Basta, basta, basta. Eu adoro essas coisas bem tecnológicas, assim. Mas o objetivo é que a gente não use mais o celular daqui a... A gente está falando de uma coisa de pelo menos uns 6, 7 anos, eu acredito, tá, gente? Mas que a gente não use mais o celular como uma extensão do corpo. Porque, além disso, a gente também tem o IoT, né? A Internet of Things, que está vindo muito forte, né? Então o jeito que a gente vai lidar com a tecnologia, com as coisas ao nosso redor, não vai ter que estar conectado o tempo todo. Então já tem relógio que você aperta e aparece aqui do lado, para você não ter mais o celular. Mas a ideia do metaverso, voltando, né? Porque daí eu já entrei em outro assunto, porque fui abrindo outro assunto, outro assunto. Não, falamos de Google. Lá, já vamos lá longe. Mas o metaverso é assim, você colocar o óculos, uma roupa, você ter uma esteira, onde você estará vivendo nessa realidade virtual. E lá já tem empregos. E daí, se a gente for entrar na parte da blockchain, a NFT, né? Então já tem pessoas que estão construindo para o metaverso, já tem personagens do Monkey Art Club lá, né? Que são os desenhinhos, os avatares mais famosos do planeta. A Adidas já comprou um, já fez a sua entrada oficial no metaverso. Então tem arquitetos que são, que já tem especialistas em 3D. Aliás, um dos maiores especialistas em 3D arquitetos é aqui de Blumenau, né? Esqueci o nome dele agora. O Ander. O Oficina 3D. O Ander. Ander Alencar. Isso, eu fui cliente dele quando eu trabalhava na multinacional lá, que eu falei no outro podcast, que vocês nunca vão assistir, mas tudo bem, gente. Quando começou toda essa história, ele me ligou, falou, amor de Deus, vem aqui agora, para que eu preciso saber o que é a CNFT, o que está acontecendo. Ele é muito inteligente e eu trabalhava com ele há 10 anos e o 3D naquela época dele já era muito bom. Não sei se ele já está fazendo isso, tá? Mas a gente sabe que vai ter arquitetos que serão especialistas em metaverso. Para tu, eu quero ter esse escritório no metaverso. Tu vai contratar um arquiteto que vai montar esse escritório lá, vai ter a cadeira, vai ter a mesa, as pessoas, assim, vai poder ter gente do mundo inteiro trabalhando junto no metaverso. Tu vai ter que investir dinheiro para construir esse escritório lá. Exatamente. Não é só chegar e construir como, não, tem que ter grana. É todo um, é um novo mundo. Tu vai poder ter tudo lá dentro, tu vai poder ter arte, tu vai poder ter carro, tu vai ter roupas. A gente, desculpa, é que já tem a Gucci, a Dolce & Gabbana e tudo mais, tu já pode comprar roupas com NFT, que a roupa é só tua, porque a mulherada não gosta de repetir roupa, né? Então, ao invés de tu gastar 17 mil dólares numa roupa, tu gasta 170 dólares numa NFT, onde tu tens um aplicativo que a roupa se encaixa no teu corpo, para tu tirar uma foto e postar no Instagram. Caramba. Isso já existe no mundo atual, as pessoas já estão fazendo agora. Tu pode comprar um tênis que não existe e que ele vai encaixar no teu pé para tu tirar uma foto e dizer que estás usando um... Que absurdo. Nike, sei lá, enfim, é uma loucura, mas isso vai ter no metaverso, tu vai poder ter a tua roupa, teu avatar, no metaverso. A minha pergunta básica, bem de leigo mesmo, é a seguinte, quem comanda, quem criou, quem manda no metaverso? Ou é algo como a internet, que não tem dono e todo mundo explora? E o metaverso é o quê? Então, o metaverso, atualmente, ele é do Facebook, né? O metaverso, esse no verso que a gente está falando. Por isso que eu digo... Um dos metas, né? É, é. Um dos versos, é do meta. Vamos chamar o metaverso... O metaverso é muita coisa, mas o meta que temos agora é o Facebook que está investindo e que está criando. Por isso que eu falei que essa compra da Microsoft ontem, ela é alguma coisa. É enigmática. Eu acho que é muito mais do que só jogo, só, entre muitas aspas, para ninguém me xingar. Lembrando que é importante para a galera saber, o game hoje fatura mais do que o cinema e a música juntos, né? É o principal mercado de entretenimento é jogos. Sim, mas eu estou colocando entre muitos só, porque, assim, no metaverso a gente vai poder jogar. Tanto que o Play Number One é isso aí, tem um jogo dentro do metaverso. Sim. Então, imagina se você puder colocar a sua skin mesmo e você está lá sendo um personagem em qualquer um desses jogos que são mais conhecidos. E tudo é uma situação de costume, né? Então, para agora, pode realmente parecer uma coisa muito high-tech, que é quase impossível de acontecer. Mas conforme os gadgets, as coisas começam a se incorporar... Exatamente. Tudo começa a se acostumar. A gente nunca imaginaria que a gente teria um relógio que se comunicava com o celular, que a gente conversava através do FaceTime com uma pessoa no Japão. Isso não era muito natural. E, se a gente fosse lá pelos anos 99, a gente ia dizer, cara, ficção científica, isso não vai acontecer. Não, e, assim, se a gente for pensar, e aí estou sendo bem, criando a utopia aqui, não, a loucura, mas, assim, até a ideia do home office. Eu já fazia home office com a minha equipe desde 2016. Mas, para a galera do marketing digital, eu era extremamente disruptivo. Imagina, a galera estava se vangloriando de ter escritório gigante, 50 pessoas trabalhando, e eu estava assim, meu, estou totalmente na contramão disso. Exatamente. Então, o que nós estamos vivendo fez com que as pessoas quisessem ter essa coisa de você estar em casa, mas você está em todos os lugares. E, no momento, a gente está falando da construção do metaverso, que está no início, toda a ideia da Web 3.0, porque a Web 1.0 era quando a gente só conseguia ter as notícias. Depois veio a Web 2.0, que veio o Mirk, Messenger, daí tem as redes sociais que a gente consegue conversar com as pessoas. Mas a Web 3.0 é a gente conseguir tirar o poder das grandes marcas para as pessoas terem seus próprios negócios. E daí vem a NFT, vem toda essa conversa. E é por isso que até a gente estava falando, antes de começar a gravação, da questão da debandada dos Estados Unidos. Em novembro, foram 4,5 milhões de pessoas que pediu demissão, que estão começando seus próprios negócios, ou estão trabalhando para outros países, enfim, é uma loucura. Então, a gente está tirando o poder das grandes corporações. Ao mesmo tempo, vem o metaverso, que existe um controle. A sua pergunta, tem alguém controlando isso? O Facebook, no caso. É, o Facebook nesse momento. Mas a gente sabe que logo vão começar a surgir outras coisas. Porque, assim, agora a gente está na construção do metaverso. Então, a gente está falando de se adaptar ao metaverso, de ter arquiteto do metaverso, vai ter design do metaverso, vai ter jogo no metaverso, vai ter coisa para cacete no metaverso. Mas, daqui a pouco, a gente vai conseguir começar uma segunda conversa, que é como o metaverso faz parte do meu dia a dia no mundo real. Como é que isso vai me ajudar? É isso que eu quero saber. Não, mas a internet das coisas, assim, como... Gente, pense assim, eu estou lá na China, mas eu quero fazer uma reunião com o Rafa. Eu vou poder botar meu óculos, a gente vai poder estar sentado em uma sala de reunião. E quanto da minha vida real, de onde eu estou, vai estar conectado com o metaverso, entendeu? Com a internet das coisas. E, para mim, uma das coisas que vai acontecer, eu vou fazer essa afirmação e vai me corrigindo conforme eu faço. O óculos não vai ser um gadget de VR. Eu acho que, na minha opinião, vai ser um óculos normal, em que você entra e sai do metaverso a hora que você quer. Uma chavezinha aqui. É, tipo... Realidade ou realidade. Uma voz, né? Realidade ou não. E entra... Naturalmente, você vai estar no dentista esperando ali sem fazer absolutamente nada. Vou fazer uma reunião, vou falar com um pancho. Daqui a pouco está na minha agenda ali, dentista, agora eu marquei no metaverso ou marquei na realidade? Mas eu queria fazer uma afirmação e vamos ver se você concorda comigo ou não. Em 97, 98, a gente teve o hype da internet. Ninguém sabia o que era a internet. A gente estaria aqui, em 97, discutindo o que é a internet, para que me serve... Em 96, eu acho que foi, eu baixei o meu primeiro vídeo na internet, nunca esqueço. Demorasse três dias para baixar? Ah, não, foi três dias, era um videoclipe, na realidade. Então, era curtinho, não demorei três dias. E, na época, a gente discutia muito isso, para que serve internet. O www.pancho.br, talvez não faria sentido para ti naquele momento. E muita coisa valia bilhões, que não valia nada. O cara tinha um www.fraudas.com.br, as pessoas diziam, cara, isso vai valer bilhões. Mas, no fim, começou a se entender que não valia nada. Tinha que criar uma função atrás do fraudas.com.br, para poder valer alguma coisa. Então, acredita que há um pouco disso também, a gente está muito hypado. Está todo mundo falando muito sobre isso. Mas, eu acredito que 90% de tudo volta um pouco para baixo e começa a se desenvolver de novo. É isso ou não? É, eu tenho uma teoria que eu falo, que foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça, do elástico. Que existem muitas coisas que acontecem até na nossa cultura, na tecnologia, que elas vão ao extremo, 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 e depois ela volta e começa a fazer parte da nossa normalidade. Ela fica mais... Muita coisa funciona com esse princípio. Exatamente, fica mais de boa. Tem muita gente xingando as NFTs, por exemplo, no Twitter. Ah, cara, que coisa idiota. Ah, eu quero uma NFT, vou lá, tiro um print, salvo o arquivo. Inclusive, o NFT, o inverno cripto, deu uma baixada nessa hype da NFT. Lá fora, porque uma coisa muito doida... O Ethereum caiu, eu tenho o Ethereum, caiu uma porrada. Caiu uma porrada, mas eu digo assim, é muito doido estar no Brasil, porque a gente vê as coisas acontecendo lá fora e daqui a pouco ela vai chegar aqui. Em algum momento, talvez numa escala diferente, mas ela chega aqui. Mas essa questão da NFT é muito engraçada. Faz uns 10 dias que eu vi a galera começando a meter pau na NFT em todos os lugares, porque é muito hype. E aí, aquele assunto que a gente falou no falecido podcast das tulipas, que tem muita essa questão da busca. Para quem não sabe o que ela está falando, é importante vocês botarem lá a bolha da tulipa. Aí vocês vão entender exatamente do que ela está falando. A gente podia colocar os cards aqui, não é? É. Ali. É. Eu acho que a Maria perdeu até o podcast. Pedir um card para ela vai ser... Maria, foi um card igual a porra. Eu não estou te zoando, Maria. Ver, tadinha. LinkedIn, Maria, o Eskler Silva, para encontrar ela, para trabalhar. Não, não, não. Vai, desculpa. Não, tu fala assim, daqui a pouco a menina recebe a proposta, eu só quero... Bullying, bullying total. Só para saber, ela já pediu a conta três vezes, eu não deixo. Ela tem um no compete. É bullying. Gente do céu. Então, assim, tem essa questão da NFT que foi muito do tulipa ali, mas é por causa da procura. Mas qual é o valor daquilo? Então, para que você quer uma tulipa? Não sei, para porra nem uma tulipa, né? Desculpa, é para bonito. Mas se você for pensar, qualquer coisa é assim. Verdade. Depende tudo do valor que a gente dá para aquilo. E a questão das NFTs, que são os tokens não fungíveis, o que é uma coisa não fungível, gente? Se eu tiver uma nota de 10 reais e trocar por 2 de 5, eu continuo tendo 10 reais. O token não fungível não é assim. É uma coisa que ela é única. Tu não consegue duplicar aquilo. Tu pode tirar um print da tela. Mas não quer dizer que aquele arquivo é teu. E é isso que a blockchain traz para a gente, né? A blockchain é como se fosse um grande cartório mundial, onde a gente consegue fazer com que cada item tenha um número claro. Um registro claro, né? Então, eu posso ter um avatar, que é uma NFT. Eu paguei lá... Meu, gente, tem avatar, já estão milhões. É uma coisa absurda, né? Mas eu paguei lá, meu, 10 mil dólares por aquele avatar. Se eu quiser fazer uma camiseta com aquele avatar, cada camiseta pode ser uma NFT. E o pessoal não está pensando muito nisso. A galera, quando fala de NFT, está muito nesse negócio do Mokey Beat Yacht Club lá, das outras contas. E não é só isso. No fim, aquela história de fica milionário com NFT. Não é bem isso. Não é bem isso, exatamente. E quando a gente também fala NFT, de uma forma mais recente, para quem é gamer, o próprio... O skin. O Fortnite. Os skins, exatamente. É um modelo de NFT. Tu comprou uma skin, que é um tipo de super-herói que tu usa, e aquilo ali, de uma forma maior, não tão única, mas é uma NFT de certa forma. Sim, porque é teu aquilo ali. Não tem outra pessoa. Tu pagou dinheiro para poder utilizar aquela roupa digitalmente. Mas tem outras coisas que seriam NFTs. O ingresso para ir no show, no Lollapalooza. Vai ser uma NFT agora, porque é meu aquilo. Então, se eu quiser vender, não tem aquela coisa de eu passar para outro CPF, não sei o quê, eu vou lá te vendo pela carteira. Daí tem toda essa treta das carteiras agora, das NFTs. Que daí eu posso te vender. E aquele arquivo, aquilo é teu. E não vai ter outra pessoa que vai poder... Mas vai ser do que uma moeda virtual do Metaverse. Ela é isso aí. Ela é, de certa forma, uma moeda virtual. A única coisa que eu acho que é a explicação incrível que ela deu é tem que ter um valor em cima daquilo. Sim, exato. Ponto. Que é o valor que a gente dá para isso. Exatamente isso. Não, e tu pode até desdobrar isso em outras coisas. Por exemplo, eu comprei um Monkey Yacht Club lá, um avatar daqueles que é milionário. Se eu quiser fazer uma camiseta com aquilo, a gente pode criar uma NFT onde cada venda da camiseta eu ganho um valor em cima, como se fosse um royalties já embutido. Então, tem várias coisas que tu pode desdobrar. E a NFT pode ser um contrato. Então, vamos supor aqui que nós, quatro aqui, com a Maria junto, que a Maria vai ser milionária também. Não é, Maria? Aí, só um pedacinho da história dela. Ela ainda não é? Eu sempre achei que ela era, porque ela trabalha de graça aqui. Vamos lá. E aí, se a gente quiser comprar uma mansão lá em... Vamos comprar uma mansão em Jureira Internacional. A gente pode comprar essa mansão com as nossas criptomoedas e fazer do arquivo de compra dessa mansão uma NFT, onde eu posso ter 20%, tu 30%, tu poncho 40%. Tu pode criar um contrato na blockchain que subdivida a esse infundível, que tem vários pedaços. Exatamente. Que é de uma coisa do mundo real. Sim. E isso... Então, a galera está muito na NFT... Isso a parte legal ainda não resolveu, né? Não, não foi resolvida. Mas, assim, as pessoas estão muito apegadas à NFT, ao negócio do teu avatar. Ah, eu tiro o print e também tem o macaco aqui. Gente, não é isso. A NFT é N coisas que daí se tu entra no metaverso. A NFT pode ser a oficina 3D. Não sei, né, gente? Antes, eu gosto muito de ti aí. Estou falando coisa boa. Mas ela pode ir lá e criar uma mesa que tu não vai poder dar Ctrl D naquela mesa para ter duas daquela mesa. A oficina 3D foi lá e fez uma mesa. Se tu queres aquela mesa, tu vai comprar aquela mesa. E, na blockchain, no metaverso, ele vai ter que criar outra mesa para aquela mesa também ser única. Porque a gente está muito acostumado a Ctrl C, Ctrl V. A gente está muito acostumado a dar o jeitinho de baixar um livro, de baixar um filme. Diz, não vai mais dar para ser assim na blockchain. Você não vai ser dono das coisas, sabe? Eu vou pegar uma outra analogia aqui, um outro exemplo, que talvez é mais agressivo e eu quero uma opinião tua sobre isso. Wall-E. Lembra daquele filmezinho dos robôs? Lembra dele? Tipo, lá a galera estava toda no metaverso. E, simplesmente, os caras não tinham nem estrutura óssea mais. Exatamente. O que tu acha sobre isso? Faz algum sentido? Eu sei que é muito extremo, né? Mas, hoje, isso já acontece bastante. É muito extremo. Se a gente for ver a quantidade de obesos nos Estados Unidos, gente, é muito extremo. Eu falo da pessoa estar inclusa, assim, sabe? Sim, exatamente. A molecada hoje no game está muito inclusa. Elas estão muito dentro de um quarto, fechado, escondido. Tu acha que isso é um problema? Pode ser a nossa pandemia do futuro? Pode, cara. Não quero deixar ninguém assustado. Mas, eu acredito que, sim, ao mesmo tempo, se a gente voltar na conversa, quando eu falei de a gente também conseguir juntar o metaverso ao mundo real, se a gente tem um joguinho que o cara está podendo correr numa esteira, ele, no final, até pode se mexer muito mais do que uma pessoa que hoje está só jogando com o mouse e com o teclado. Então, assim, tem que ser muito bem pensado, assim, para as pessoas. Eu acho que a gente vai falar muito sobre saúde mental, sobre como a saúde física implica na nossa saúde mental, para não chegar nesse ponto. Mas vai ter gente... Cara, você já tem gente que é assim hoje. Já temos pessoas que pesam 300 quilos hoje, que ficam só no celular, no computador. Hoje, né? Imagina quando a gente tiver toda uma tecnologia onde tu podes viver e as pessoas... A experiência, né? Tu pode mudar o teu corpo, tu pode mudar o teu cabelo, que só aquilo ali vai ser importante. Ou seja, todas as tuas frustrações do mundo real no mundo, no metaverso... Não vai ter trabalho. Então, assim, eu acredito muito que vai ter esse ponto de onde o metaverso vai vir com tudo para o mundo real, pela internet das coisas, pelas conexões que a gente vai ter. Uma dúvida que eu tenho é... São duas dúvidas que eu tenho, na realidade. Uma é qual é a utilidade do metaverso para mim? Eu, mortal, simples aqui, trabalhador, enfim. No que o metaverso vai me ajudar? Sim. E, segundo, a gente já teve o Second Life, que era o metaverso também. Sim. Por que não deu certo? Era o metaverso. Veio antes do tempo? Ali o time, né? Por isso que eu desconfio muito do metaverso, sabe? Eu ainda não... Cara, eu acho que o grande pulo do gato do metaverso vai ser os gadgets. Vai ser tu poder colocar uma roupa e eu estar na China e o Rafa estar numa ilha lá no Galapos. Galapos. E é uma internet mundial incrível também, né? Isso, porque daí a gente já está falando do 6G. A gente ainda está começando a falar, né? No WhatsApp, aqui no telefone, não consigo falar com ninguém. Isso. Aí temos o nosso tio Elon Musk, né? Que está enviando aí satélites para o mundo inteiro para a gente conseguir ter internet. Porque até a gente falou sobre isso no outro podcast, né? Que a internet, a tecnologia, ela é democratizadora. Se todo mundo tiver tecnologia, a gente tem uma população que tem acesso aos mesmos conhecimentos, às mesmas informações. E conhecimento é poder, né? A gente ter as informações é o nosso grande poder. Mas os gadgets... Então, tu imagina, eu vou poder sentar numa mesa e vou estar assim conversando com o Rafael. Entende? Eu vou poder abraçar ele e sentir o abraço dele. Eles até estão fazendo já questões sexuais, gente. Das pessoas poderem se beijar e transar no outro planeta e sentir as coisas. Eu acho que é legal a gente responder essa pergunta do Pancho. Mas ainda... A minha pergunta persiste. No que isso vai me ajudar? Eu posso tentar responder e tu me corrija? As coisas têm que ter função. Tá. Qual é o problema que o metaverso vai resolver? Não, porque... Tá, contigo. Posso tentar. Vai, Rafa, vai, que eu vou pensar aqui. O que eu acho, na minha opinião, é o inverso. É a história do digital hoje. Então, o que o digital ajuda? Hoje ele ajuda a estar em mais lugares, as pessoas que talvez não tenham conhecimento de forma pessoal contigo. Velocidade, transações, operações. Exatamente. E aí a inversão é você terá que estar lá. Para fazer aquilo que você faz, por muita gente estar lá, vai virar quase que uma obrigação. A história do digital hoje. Para nós, que não éramos digital, talvez, há cinco anos atrás, a gente meio que hoje se obrigou a virar digital. Ou vamos se obrigar a estar no metaverso, porque senão a gente vai desaparecendo do radar. Então, a gente vai ficar cada vez menos digital, mais físico. A gente pode continuar bom da forma que a gente é. Mas estar no metaverso vai ser quase uma provocação inversa. Eu não sei se vai ajudar, vai aumentar muito mais a nossa rede. Tu vai poder falar com pessoas e outro. Então, tu precisa de uma entrevista com um cara da Bahia, da Enchente Lato. Entra no metaverso, procura alguém na Bahia e faz uma entrevista com ele. Ok. Isso eu acho bacana. Quando o metaverso está a serviço da nossa realidade. Mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, o metaverso quer ser um concorrente da nossa realidade. Nós vamos ter uma vida dupla. Ele é. Vamos dizer assim. Ele é. E aí, na vida dupla, eu fico pensando o seguinte, nós vamos ter dois empregos. Nós vamos ter que trabalhar duas vezes, entre aspas. Tu vê que a gente vai ganhar também no outro trabalho, no metaverso. Mas a gente vai ganhar para investir lá. Mas vai ganhar do mesmo jeito que tu ganhou no digital? É, mas daí... O teu trabalho hoje não é mais físico. O teu trabalho hoje é digital. Mas é, ok. Há um passo do metaverso. A partir do momento que aparecer, vamos lá, a CNN manda um direct, tu me corrija, manda um direct para ti agora e diz, Pancho, a gente acabou de ver que tu é um jornalista aí da região de Santa Catarina e a gente precisa te contratar. A gente está com o escritório no metaverso. Ok. A gente precisa agora que tu entre no metaverso e comece a escrever lá. Tu vai dizer assim, poxa, talvez possa dizer não, mas talvez vai dizer não. Eu vou trabalhar para a CNN e vou ganhar um salário para poder escrever no metaverso. É meio louco falar isso, mas tipo... Eu acho tranquilo. É uma ideia de mostrar. Dessa forma eu acho bacana. Eu só acho... Daqui a pouco a CNN vai me contactar no metaverso. Vai contactar o meu avatar e não a mim. Vai contratar o meu avatar. Não, mas vai ser tudo a mesma coisa. Vai ser tudo a mesma coisa. Não vai ter essa concorrência. Na verdade, a gente vai estar ligando o mundo real com o mundo virtual. Entendi. Porque pense assim, vamos supor, daqui a 10 anos... Vamos se mesclar na realidade. Daqui a 10 anos, esse escritório vai existir no metaverso. Eu vou poder estar em São Paulo, tu vai poder estar na Inglaterra e o Rafa vai poder estar nos Estados Unidos. Eu vou ter um avatar, tu vai ter um avatar, tu vai ter um avatar. E a gente vai falar que agora a gente vai vir gravar um podcast. Vai ser exatamente como é isso aqui. Vai ser. Meio holograma, né? Holograma. É. Visual gente olhando um holograma. No mundo real, a gente vai estar, sei lá, com óculos e não sei o quê e com uma câmera ali na nossa frente. Mas a gente vai estar dentro do metaverso. Vai ter uma gravação dentro do metaverso. Outra coisa que me irrita, não sei se me irrita, mas enfim, eu fico... É aquele modelo de brinquedo, de bonequinhos, de coisa infantil. O avatar ali, né? O avatar e tudo mais. Mas eu acho que tende a cada vez mais vir uma experiência... Falar em games daí, né? O games começa meio que quadradinho. Vai entrar pelo game. E aí a sua provocação faz muito sentido. Tu imagina tu ir num lugar onde está o punch que tu olha e tu consegue ver o tecido da roupa dele e a pele. Eu acho que isso... Eu concordo contigo. Eu acho que aquela negociação ali tem um pouquinho a ver com isso. É um estúdio, né? Um estúdio que vamos ser honestos. Pra mim, hoje, eu estava conversando ontem com o game do meu jeito. Aprendei um pouco mais sobre games, eu bati um papo de uma hora com o cara. E aí ele falou... Cara, tem muita gente que chora nos games. Porque é tão real o que está acontecendo ali dentro do game que as pessoas se emergem e choram. Então, eu acho que vai chegar ainda nesse... Ali eu acho que ainda é uma coisa mais lúdica do metaverso, mas eu acho que chega nesse metaverso de eu realmente olhar e dizer, cara, é o punch que está aqui do meu lado. Então, tu vai viver experiências... Imagina, se a gente vai para outro lado, tá? Pessoas que são paraplégicas, tretaplégicas. A quantidade de questões nervosas que já estão colocando no cérebro dessas pessoas para elas poderem ditar e não sei o quê e conseguir entender. Daí a gente volta pelo amor de que vai botar um USB na nossa cabeça. A Matrix brinca com isso. O cara é desconectado. A Matrix brinca com isso, exatamente. E aí ele quer voltar a se conectar, porque o mundo da Matrix é melhor do que aquele mundo dele que quer comer a carne. Exatamente, que é tudo ruim. O sonho seria o metaverso. Exatamente. Então, a questão da utilidade é até a experiência. Porque, assim, eu não tenho... O mundo é muito desigual ainda. De certa forma, vai existir no metaverso a Gucci, vai existir a marca da esquina, vai. Só que vai abrir uma possibilidade muito grande de uma pessoa que não teria condições de sair de casa e de ela conhecer o mundo inteiro. Não, isso, com certeza. E conversar com pessoas do mundo em todo. E aprender outras línguas. E uma pessoa que é paraplégica, ela vai poder nadar e voar, vai poder fazer várias coisas. Gente, estou falando de uma coisa tecnológica assim, a médio e longo prazo, não é para agora. Mas existe uma possibilidade muito grande. Devagando sobre o futuro. A gente só tem que tomar cuidado onde os robôs não vão tomar conta. Porque a história do Matrix tem um anime que conta a história antes de começar o filme dos Matrix ali. E é mais ou menos o que a gente está vivendo. Tem a inteligência artificial e daí começa a brincar com essa história de ter um metaverso. A gente tem que tomar cuidado ali, que em algum momento a gente não pode se perder. Fazer a coisa mais saudável na união dessas tecnologias. Inclusive, tem as três leis. Ah, do Isaac Asimov, não é? Agora eu acho que a gente dá uma pausa e a gente volta para quem? A Cláudia Boaventura. Porque a gente falou sobre... Uma pausa não, mas uma volta aqui. Desculpa, pausa não. Ah, tá. Pausa. Parece o Jô Teresco. Interrompe metaverso. Chega de ficar especulando. Volta um pouquinho. A gente está aqui especulando. Mas quem é essa pessoa que está falando de metaverso? Cláudia Boaventura, me fala um pouco de ti. Tu és formada em quê? Falar sobre metaverso. Ai, Deus. Tá, vamos lá, gente. Tu és de Blumenau? Eu sou de Blumenau, sou blumenauense, mas eu passei dez anos fora. Eu constituí a agência Becombe em Florianópolis. A gente vai fazer dez anos esse ano. E depois eu fui para São Paulo, trabalhar com o Camilo Coutinho, toda a parte de otimização para YouTube e tudo mais. Foi muito legal. E, por conta do momento que estamos vivendo, eu acabei voltando para a casa dos meus pais. Depois de dez anos sozinha, foi, mano, posso voltar. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eu tive que tomar uma decisão racional. E é uma coisa legal que eu acho que, posso estar enganado aqui, tu falou que é uma coisa que tu já previu, né? Tipo, o tempo, né? É que, assim, ó, eu leio muita coisa nos portais internacionais, da New York Times, The Wild, essas coisas assim. Então, quando eles cancelaram o Ano Novo Chinês, que é no dia 25 de janeiro, eu falei, isso aí não vai dar certo. Porque para a China cancelar o Ano Novo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E eu falava para as pessoas, as pessoas assim, nossa, nem estava ouvindo falar, nem sabia. Se tu falasse comigo na época, eu brigava contigo. Eu falei, tu é doida? Sim. Quarenta dias, todo mundo está de volta. Em janeiro, chegava para a gente aquele videozinho das pessoas caindo na China, lembra? Ah, as pessoas estão morrendo na rua. É, exatamente. Não, isso já, acho que isso foi em dezembro, tá? Não tinha nem sido o nosso Ano Novo ainda aqui. É, porque eles já estavam mencionando antes do cancelamento. E aí, eu lembro que eu falei com o dono do meu apartamento. Falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu quero ver contigo um desconto no meu aluguel, porque eu tinha acabado de mudar. Tinha mudado em outubro, isso era, tipo, final de dezembro e começo de janeiro. Foi bem antes, nem tinha notícia em português direito, assim. Eu tenho que ver contigo um desconto, porque vai acontecer isso, vai ter uma pandemia mundial, a gente vai ter problemas econômicos no Brasil. E isso vai bater... O cara desligou a pessoa que é essa retardada, né? Não, eu tenho que até achar essa conversa, tá? Porque o dono do apartamento ficou me zoando, né? Vai bater nos meus clientes, os meus clientes vão ter uma perda econômica e vai bater em mim e eu tenho que tomar uma decisão, porque eu sou responsável por ajudar a minha família, eu tenho colaboradores, eu tenho que pagar eles e tudo mais. Responsabilidades. Não, Raider, acho que você está exagerando, não sei o quê, não, 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 nem isso, nem vai chegar no Brasil. Deu uma semana, começou a vir as notícias, ele, então, tá, faz o seguinte, eu dou desconto para ti três meses, e esses três meses, o desconto que eu te dei, eu parcelo em 12 meses. Eu falei, não, acho que tu não está entendendo o que está acontecendo. Daí ele, assim, não, tu está exagerando, não sei o quê. Aí as notícias foram ficando cada vez piores, eu tenho, meus advogados são de Bumenau, o Harry Hern e a Ana Paula Corrêa Hern, e eles já conseguiram fazer um documento, porque no Brasil, quando tem algum tipo do Estado que entra, não é Estado de pandemia, porque não tinha chego nesse nível ainda, mas existe ali uma questão que não pode cobrar multa para sair do apartamento quando está naquele Estado. Então eles fizeram uma documentação. É uma coisa assim, né? Quando o Estado faz... Isso, aí quando entrou nesse negócio, eles já fizeram uma documentação, eu mandei para ir para a corretora, porque não tinha alugado direto com o dono do apartamento, eles aceitaram, não me cobraram a multa, eu só fiz a reforma do apartamento. Dia 21 de março eu já estava de volta. Eu falei, num sábado, na outra sexta eu já estava aqui. E, cara, eu passei e foram fechando as fronteiras. O pessoal que entregou a minha mudança falou, foi a última mudança que a gente fez, fechou a empresa. Foi uma coisa muito assustadora. Imagina 15 de lockdown aqui. Estava tudo fechado. E São Paulo, na verdade, o lockdown de São Paulo foi muito pior do que aqui. Então, meus clientes de lá... Eu tenho clientes, gente, que até hoje... A gente está em janeiro de 2022. Até hoje estão me pagando um terço do que me pagavam. Outros eu diminuí o FII pela metade. Porque a galera de hotel, restaurante, palestrante... Gente, sofreu muito. Sofreram muito. Não tem como a gente... Eu acho que foi o momento... Não consegui nem entender o que aconteceu. Estava voltando agora do Rio e parei no motel para dormir. Estava contando essa história. Foi dramático. Foi dramático. Essa história de ficar tudo fechado durante dois anos. É uma coisa realmente... Quem não pegou tão fortemente, talvez, isso aí não consegue nem entender o que aconteceu. Deixa eu voltar para a história da Cláudia. Cláudia, você viesse para o Blumenau, ok. Mas você trabalha com o quê? Me conta o seu trabalho. Ah, então está, gente. Desculpa. Eu trabalho com marketing digital desde 2007, na verdade. Eu sempre fui nerd, porque meu pai trabalhou para a HP Mundial durante muito tempo. Ele era técnico da Hewlett Packard. E, quando eu era bem novinha, ele recebeu autorização para ter uma terceirizada aqui em Blumenau. Então, com quase 14 anos, eu comecei a trabalhar com ele. E a gente já tinha computador em casa, notebook, que ninguém tinha nessa época, sabe? Isso em 2009, 2000, 2001, foi ali que eu comecei a trabalhar com ele. E... Não tinha nem muita coisa na internet para te buscar, né? Nem tinha muita coisa na internet. Não, mas eu era nerd, né? Eu acessava o Mirk, o casar, a gente baixava as músicas, eu tinha MP3, aquela coisa toda, assim, né? Nápster. Nápster. No começo a gente tinha um computador, a gente não sabia nem para o que era, né? Não vamos falar a verdade. É, não, mas... Com esse serviço aqui, né? Isso, mas, assim, eu já acessava o Google, sabe? Tanto que, assim, o primeiro curso de Google AdWords... Tinha o KD, que era o KD nacional, né? O KD, que depois foi comprado pelo... O KD, o Yahoo, cara, olha, tomou uma Zé, eles podiam ter sido comprados por tantos bilhões, essa é uma tristeza essa história. Mas, então, eu trabalhava com ele, e era nerd, a minha família era muito nerd, porque a gente já tinha computador em casa, essas coisas assim, internet e tudo mais. E aí eu trabalhei com ele, e lá na empresa, a gente foi... Ah, o que a gente pode fazer para divulgar mais? Então, a gente começou a ver, assim, que dava para aparecer no Google, que tinha site... Então, eu fui sempre me interessando cada vez mais por isso, assim, sabe? Como divulgar a empresa na internet, no caso. Exatamente, como divulgar a empresa na internet. Porque a gente já pesquisava as coisas. Nessa época não existia marketing digital. Não. A gente usava os termos, isso lá em... Antes, tá, gente? É que eu sou old school, mas tem gente mais old school do que eu, né? Mas, em 2007, 2008, a gente não falava marketing digital. A gente falava SEO, que é a galera que trabalhava para ter resultado orgânico dentro da pesquisa do Google. E falava SM, que é para a galera que pagava, que tinha lá o Google AdWords, que eu ainda chamo de Google AdWords, porque eu sou das antigas, que você podia pagar ali para ter os cliques e tudo mais. Não existia o termo marketing digital. Aí, depois, veio as redes sociais. E daí, tinha os caras que eram especialistas em rede social. Então, a gente tinha evento de SEO, a gente tinha evento de SM, a gente tinha evento de rede social e era tudo separado. Existiu algum momento que tudo se conectou, porque a gente entendeu, por exemplo, que eu comecei nativamente com Ads e depois SEO, né? Mas a gente foi entendendo que para SEO, para o Google, tudo é SEO. Entende? No momento que o Google falou, não, realmente, se eu tenho um bom trabalho nas redes sociais, impacta no teu resultado, porque demoraram muitos anos... Eu acho que nem sei se eles falaram oficialmente em algum lugar, tá? Mas a gente sabe... Mas cada vez mais é isso, né? É. Que tudo impacta uma coisa na outra. Então, assim, no Brasil, hoje, nós temos empresas que são só de SEO. A gente tem empresas só de planejamento de marca. A gente tem empresas que é só UX, né? Que é User Experience, que faz layout e tudo mais. Tem empresas que só faz conteúdo, que só escreve o dia inteiro. Tem empresas que daí faz só link building, que a gente consegue links apontando para o site. Tem gente que só faz rede social. E tem empresa que só faz patrocinado. Então, assim, tem tudo isso separado. A minha empresa, no caso, eu faço tudo isso. Eu atendo poucos clientes que têm um valor de FII legal, porque eu dou atendimento muito personalizado. A gente faz o processo de início ao fim para o cara, entendeu? De uma forma mais simples. E agora, eu sou doida da tecnologia, daí eu estou estudando sobre o Web 3.0, meta versus blockchain, porque isso vai impactar a gente em algum momento. Não vai demorar muito, sabe? Para a gente começar a ter que ter essas outras experiências. Então, a Cláudia é isso. Eu vou fazer 34 anos no mês que vem. A agência vai fazer 10 anos no final desse ano. Está gostando do Blumenau? Eu estou amando ter voltado para Blumenau. Eu acho que ter morado um tempo em São Paulo me fez voltar assim e valorizar o céu azul, o ar puro, as pessoas educadas. Só não é esse calor, né, Cláudia? Vamos combinar. Só o calor. É muito quente nessa cidade. Eu não estava mais acostumada. Rio de Janeiro estava 400... Eu vi o termômetro, 416 graus. E, caraca, parecia um forno em micro-ondas. É muito quente. Está louco. Eu ia falar isso no final, mas eu acho que já merece ser dito isso. Aqui é a pancheira. Tem joelhos, hein? Eu nem sabia que tinha joelhos. Com esse calor, pelo amor de Deus. Muito quente. Não tem como. Muito quente. E eu estou amando estar de volta. Eu acho que as amizades que eu tenho aqui, sabe? Poder sair final de semana e jogar uni, jogar canastra. As pessoas aqui, assim, o tempo da vida aqui é diferente. Porque, assim, eu sou muito workaholic. E era muito massa estar em São Paulo e encontrar a galera para ter esse papo de hoje. Em qualquer lugar. Eu ia falar isso. Você não sente um pouco de falta disso? Sinto. Eu sinto falta disso. Isso. Da minha galera. Mas, em vez de mim, super, de certa forma, a internet, hoje você pode entrar em qualquer sala e combinar com os aderentes. Mas isso aqui, sabe? O metaverso vai resolver, então. O metaverso vai resolver, exatamente. Porque, assim, lá era muito... Não quero ser... A gente está conversando sobre negócios. E, tipo assim, não quero ser polêmica na minha fala. Eu sou bem polêmica, tá? Eu não vou passar pano para mim mesmo. Eu sou muito polêmica na minha vida. Eu sou muito preto no branco. As coisas que eu penso. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa agressiva. Eu só sou muito bem determinada. Nas coisas que são, como elas são. E, quando é ruim, é ruim. E, quando é bom, é bom. Essas coisas, assim. Mas, em Blumenau, uma coisa que, para mim, foi muito impactante é o fato de eu ser empresária, ser mulher e ser tatuada e ter o metro e oitenta e falar sobre tecnologia. Eu vejo que isso é uma coisa que eu ainda estou tendo que quebrar alguns paradigmas, sabe? Então, tanto que, quando eu abri a empresa em Floripa, e daí eu saí naquela revista, porque faturei X milhões lá, aquela coisa toda, era muito impactante. Eu tinha reuniões e eu tinha dois sócios homens. Então, eu já tive reuniões que o cliente não falava comigo. Eu falava, ele olhava para mim e perguntava para o meu sócio, que era administrador da empresa. Eu não entendia bulhufas do que a gente estava falando em tecnologia. E o meu sócio falava, não, mas é a Cláudia que é especialista. Tu fala com ela. E as pessoas se negavam a olhar para mim e falar comigo. Mas, gente, eu era uma criança. Eu tinha 26, 27 anos. Agora eu tenho 34 anos. A gente tem uma postura. Eu sou uma mulher muito mais madura. Eu já tive cliente que fez eu chorar. Hoje eu ia falar, querido, vai. Sabe? Tipo, eu não tenho mais essa moleza, sabe? Essa coisa assim muito doce. A gente cria uma casca com o tempo. Em São Paulo, eu não precisava me sentir tanto com essa casca, eu acho. Porque eu me sentia mais igual. Eu encontrava mais iguais. O fato de eu ser mulher ou de eu ser jovem, ou do meu tamanho, ou da minha tatuagem, não era uma coisa que virava assunto. Pulava tudo isso e falava-se sobre inteligência, sobre negócios, sobre notícia, sobre ideias, sobre projetos, sobre a gente melhorar o mundo, essas coisas assim, sabe? E aqui em Blumenau, eu amo as pessoas, eu amo o lugar. Mas eu vejo assim que a gente ainda está nessa fase de colocar muitas pessoas em caixinha. Qual é o teu sobrenome? Tu é filho de quem? O que era teu avô? Mas de que família? Sabe essas coisas assim que eu não estava mais acostumada com esse tipo de atitude. Eu vou ver se tu tem valor para eu te tratar de tal maneira. Porque eu não sou essa pessoa, sabe? Eu acho que, graças a Deus, eu tive uma educação muito rígida dos meus pais. Eu não falo muito sobre religião, mas eu sou espírita desde que eu nasci. Então, a gente sempre fez trabalho voluntário, assistência social do Cefac, lá na Gustavo Buda. Eu fui lá de criança, já trabalhava lá todo sábado. Então, ver outras realidades, passar por situações muito comoventes e tratar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm ou pelo que elas querem ou pela ambição delas. Então, eu vejo assim que isso é um choque muito grande em relação aos meus amigos. Para vocês terem ideia, ontem à noite aconteceu um caos. Eu fui assistir a palestra e no final da palestra uma amiga minha disse, a gente está aqui na casa da minha família, tendo uma intervenção. Gostaria muito que tu viesse para conversar. Eu cheguei, sentei, tinha um monte de mulher sentada, olhei para minha amiga e falei assim, qual é o nível de sinceridade que eu posso dar nessa conversa? Meu Deus! Minha amiga, vai com tudo. Meu Deus! Duas horas depois, teve gente chorando, me abraçando, falando, não, não quero nem que ela encontre a psicóloga, que ela venha conversar contigo, sabe? Porque falar sobre o mundo, falar sobre assim, gente, eu adubrei minha vida. Se as pessoas hoje, elas me escutam, eu conversando, ai, faturei 4 milhões antes dos 30 anos, mas eu perdi esse dinheiro também. Sabe? Falar sobre educação financeira, educação financeira no Brasil é péssima. A gente não entende como é que funcionam os nossos impostos, é um monte de regras que não tem lógica. Lidar com o dinheiro ainda é um tabu. É um tabu. As pessoas querem te ver tendo sucesso, mas não entendem às vezes como é que tu faz dinheiro. Não muito. Sucesso, mas não muito. Não mais do que eu, sabe? Eu me separei, eu casei, eu estava um ano e oito meses junto, eu me separei. E, para mim, isso foi uma frustração muito grande, porque, pô, a gente está junto com alguém no casamento, a gente quer fazer dar certo, né? Então, eu me senti muito incompetente nessa área durante um tempo. Ou quando... É porque foi assim, gente, eu não era administrador da empresa, né? Era meu ex-marido. E, quando eu comprei a empresa, que eu tinha dois sócios, eu paguei uma grana para um sócio, comprei e paguei uma grana para outro sócio e estava tudo no meu nome, eu descobri mais de meio milhão de dívidas. No meu nome. E eu não tenho patrocínio, eu não tenho sócio, eu não tenho ajuda, eu não tenho um amigo que fala, ô, querido, eu deposito um milhão na minha conta para me ajudar. Não estou podendo, não tem. Então, assim, todas essas adubadas que eu dei na vida fizeram eu ter essa estrutura que eu tenho hoje, assim, sabe? Hoje a vida faz umas coisas, eu falo, pode vir. Já passei por cada coisa, não vai me derrubar, entende? Então, assim, eu até acho que, às vezes, eu posso ser um pouco agressiva, um pouco arrogante, na minha postura, porque eu sou uma mulher muito segura de mim hoje. Ai, Cláudia, você está gordinha, eu peço três dígitos, eu peço três dígitos, eu continuo me achando bonita e eu sei que sou uma pessoa competente, sou uma pessoa legal, faço também o trabalho voluntário, pago as contas, entende? Eu não acho que eu sou melhor que ninguém. Mas eu não ando mais por aí, ai, meu Deus, me comparando. Ah, porque a outra menina é loura, porque ela é maga, porque o outro falou... Ai, o Elon Musk, eu sou uma merda, porque o Elon Musk, olha o que ele já fez. Na minha idade ele já era milionário. Se a gente ficar assim, a gente não vive. Então, assim... E essa é uma das maiores trabas. Hoje, até por causa das redes sociais, essa é uma das maiores trabas. Eu não adianto fazer isso, porque todo mundo já fez. Não, sabe? Não, ninguém fez do teu jeito. Exatamente. E nesse ponto eu sou chata. Eu quero fazer um negócio que ninguém está fazendo. Então, quando vem surgindo umas novas tecnologias, eu adoro me meter, porque eu quero falar de alguma coisa que ninguém esteja falando, eu quero estudar sobre uma coisa que é nova, sabe? Então, assim... Gente, desculpa se eu sou arrogante agora, tá? Mas é que eu passei muito tempo me escondendo, me sentindo mal, e fazendo terapia, e fazendo análise, sabe? Me preocupando muito com o que os outros pensam. E eu percebi, cara, quando a gente se preocupa muito com o que os outros pensam, a gente não vive a nossa vida. A gente esquece de se preocupar com a gente mesmo. Exatamente. Com a essência, no caso. Exatamente. E isso, sem querer, é nos ensinado desde o start da nossa vida, se preocupar com os outros. É natural. O que os vizinhos vão pensar? É cultural. O que a família vai pensar? Ah, exatamente, assim. Ah, não faz isso porque os outros estão olhando. Fala baixo o que o vizinho está vendo. Sim. E eu acho que eu ter fracassado... Gente, errar... A gente veio para esse planeta para errar. Não tenha medo de errar. Se eu tenho essa segurança hoje, é porque eu fiz umas coisas, assim, colossais. Merdas colossais. Pronto, fala. Eu não queria falar, não, mas eu fiz. Eu dei uma adubada na vida muito boa. E essas merdas que eu fiz é que me ensinaram. Não tem como a gente pular pela vida e falar, assim, ter a trajetória do herói, que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Isso não é história, entendeu? Tu erra, daí tu aprende, daí tu erra, daí tu aprende. E, assim, uma coisa também que meus pais me ensinaram, quando eu tinha 14 anos, que eu ganhei meu primeiro salário, eu lembro, assim, que eu falei para minha mãe que eu precisava comprar uma caça jeans, e ela, assim, tu já não ganhou teu primeiro salário? Se vira? E eu fui a única filha que teve esse tratamento tão duro, assim, sabe? Durante um tempo, isso me trouxe uma rebeldia muito grande. Tu vai ser a mais nova ou mais velha? Eu sou o número 3, de 4. Mas, assim, gente, demorou muito para eu botar essa minha rebeldia para fora, porque eu sempre tive que ser muito responsável. Com 21 anos, já trabalhava no multinacional italiano, já estava aprendendo minha terceira, quarta língua, sabe? Eu já viajava, cuidava de feiras de 3, 4 milhões em São Paulo, andava com motorista armado. Era muito precoce para a minha idade, sabe? Eu fui fazer minhas tatuagens com 29 anos. Quando me separei, que eu comprei a empresa, eu falei, vou fazer o que eu quero agora, porque é minha vida, entende? E eu vejo, assim, como isso é muito mais inspirador para os outros. Falar que eu errei aqui, que eu fali, que eu perdi dinheiro, que eu me separei e que foi difícil, isso aqui doeu. Mas, daí, você foi lá e você cresceu acima daquilo. Então, eu acho que a plenitude que eu tenho hoje é que eu sou responsável pela minha vida. Só eu sou responsável pela minha vida. Eu não saio por aí falando, é porque minha mãe e meu pai fizeram isso, é porque meus irmãos, é porque meus maridos, é porque meus sócios. Não, foram as minhas escolhas. E eu contemplo elas, as escolhas boas, eu fico orgulhosa delas. Eu conquistei aquilo, eu trabalhei para aquilo. As coisas ruins, bato no peito. Fiz merda. O que eu aprendi com isso aqui? Quem terceiriza o erro, terceiriza o sucesso. Terceiriza a vida. Eu dei errado, porque aquelas pessoas me fizeram mal. Quando alguma coisa for boa na tua vida, é pelos outros também. Exatamente. Não foi por ti. Exatamente. Eu acho que essa plenitude é uma coisa que eu queria que todas as pessoas sentissem. E é doido que por mais que tu... Isso é doido mesmo. Por mais que tu fale sobre isso, por mais que tu tente ajudar, às vezes, a pessoa a dizer, poxa, tu é responsável pelos teus atos, tudo aquilo que acontece na tua vida, infelizmente, é uma escolha tua. Até por mais louco que é quando tem uma doença na tua vida, que é algo realmente dramático. Tipo, cara, está ali, é teu, acha uma forma de... É duro falar isso, mas no fim não tem muito o que fazer. Reza bastante. E principalmente, na minha opinião, cada vez mais, agradece. A gente tem uma dificuldade ou esquece muito de agradecer aquilo. Escutei ontem sobre isso. Acordou de manhã, abriu o olho, tu já tem umas duas coisas para agradecer. Duas, três coisas para agradecer. Agradecer é muito importante. Porque eu acho que ativa internamente alguma coisa na gente e dizer, poxa, vamos para frente. Vai acontecer, vai melhorar. Eu tive recentemente uma empresa, acabou de fechar, poxa. E assim, por mais que não é simples, pode ser mais simples para mim, quando fecha uma empresa em que eu era uma parte pequena do negócio, é muito dolorido. Sim. Porque eu me torno... É uma parte... Eu olho para aquilo e ligo, pô, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz mais aquilo? Por que eu não fui mais... Por que eu não insisti mais? Sabe? Então, mas é importante falar também quando dá merda. Porque é importante para as pessoas entenderem que fazer o que a gente faz às vezes não é simples, entendeu? E não dá dinheiro, entendeu? Tão simples assim. Então, acho legal essa tua fala. A vida não é Instagram. A vida não é Instagram, gente. É Instagram. Onde tu bota o vai lá, tudo de bom. Aí a gente fica olhando lá, a vida, a pessoa está na Maldívida, a pessoa está magra, a pessoa está gostosa, a pessoa está casada. Ah, eu estou aqui. E a gente... Gente, tem gente que só faz isso e não vive a própria vida e não conquista as próprias coisas, sabe? É impressionante. Tem que... Não vou começar porque os outros já fizeram. Infelizmente, estão melhor que eu e todo mundo está melhor que eu. E duas coisas, assim, um elogio... Dois elogios que eu recebi e que me marcaram muito. Primeiro é que eu sou uma força da natureza. E, realmente, assim, eu sou muito locomotiva. Não passo em cima de ninguém. Nunca fui essa pessoa. Boto todo mundo antes que eu, assim, sabe? Mas, assim, foco, metas, objetivos, sabe? A gente tem que entender o que a gente quer e não deixar ninguém falar que você não consegue, você não tem capacidade. Eu já escutei tanto, gente. Você não tem capacidade para isso? Não, né? Dá risada. Ah, eu queria trabalhar com a SEO. Acho que dá para ganhar uns 15 mil por mês. A pessoa dá risada na minha cara, assim. Sabe? Então, assim, passei por umas coisas que, no final, o que eu fiz? Essa energia dessa pessoa, eu falei, não, eu vou conseguir. Tem gente que se deixa bater. Acaba alimentando. Ah, não, então acho que não dá mesmo. Então, eu não vou fazer. A pessoa não vive a vida dela. E a questão, acho que, é energia. Sabe? A pessoa fala, meu, é tão gostoso estar perto de ti. Sabe? Porque, assim, eu entendo que eu não controlo nada, gente. A gente tem um controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras. E olha lá, né? Sobre as nossas atitudes. Mas, não, isso a gente tem controle. Isso não pode paralisar pela atitude, né? Exatamente. Não controlar não quer dizer que você tem que se paralisar e acreditar que... Exatamente. Mas eu acho que, assim, essa dor do... Eu quero dizer assim, às vezes... Vamos dizer família. Vamos sair um pouquinho do ambiente do trabalho. Porque, até como empresário, a gente tem um controle ali. De certa forma, sim. Da empresa, de certa forma. Porque a gente não controla o cliente ou o cliente do cliente. Não controla uma pandemia. Não controla uma pandemia. A gente teve que aprender que a gente não controla as coisas. Mas, tipo, na nossa família. É óbvio que todo mundo quer ver a família bem, quer ver a família feliz. Mas a gente tem que entender uma hora que todo mundo são indivíduos. E tem as suas dores, e tem os seus amores, e tem as suas escolhas. E não adianta, por mais que a pessoa está dando com a cabeça na parede. Nem todos têm os mesmos valores também. Exatamente. O respeito, né? O respeito aos valores das outras pessoas. Aí você senta e conversa. Está vendo que está dando com a cabeça na parede? E a pessoa continua dando com a cabeça na parede. Você tem que respeitar que é o tempo da pessoa. As pessoas não aprendem com as palavras, gente. As pessoas aprendem com o exemplo. Fazendo e errando. Então, o que a gente pode fazer? É aprender a controlar os pensamentos, as palavras, as emoções, as ações. Ser uma pessoa boa, impactar positivamente na vida do outro. É o que a gente pode fazer? Dizer para o outro o que o outro tem que fazer? Criticar ele porque ele está errado? Gente, a gente não sabe. Do mesmo jeito que vai ter gente apontando para a gente. Sabe? Então, assim, essa questão que eu digo do controle é a compaixão de olhar para o outro e entender que ele está no momento dele. E eu estou no meu momento e não tenho nenhum problema. Eu tenho que entrar em umas perguntas e para antes delas eu quero fugir agora disso e ir para o start de tudo. Você acha que as pessoas que não estão se preocupando com o metaverso, eu vou fugir completamente daquilo que a gente estava falando agora, mas eu vou botar isso ali para a gente finalizar e entrar nas perguntas. Precisam se preocupar com isso? Com o metaverso? Não se preocupar, mas conhecer. Estar atento. Minimamente saber o que está acontecendo. Estar com as antenas ligadas e saber o que está acontecendo para quando... Dá para fazer essa analogia das redes sociais e que se você não estiver trabalhando, tipo assim, minimamente entendendo talvez você vai ficar para trás e o trabalho vai ser maior lá na frente. Tem gente que está entrando nas redes sociais e está falando que a internet é o negócio do agora, não é gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, quem já está nas redes sociais e comece a estudar sobre metaversos, NFTs, blockchain, quem quiser entrar no meu Instagram, arroba claubaventura, tem vídeo, tem conteúdo saindo lá sobre isso. Estou lendo bastante, estudando bastante para não falar nenhuma besteira porque tem muita novidade, mas tem que estar podendo disso. E até tem que entender, mesmo que fale-se uma besteira, a gente sempre vai tentar entender o futuro. Não quer dizer que o que a gente está falando vai ser minimamente... Exato. Então, a ideia sempre é uma provocação. Claudio, eu tenho quatro perguntinhas para te fazer, você respondeu outra vez, eu não lembro qual foi a resposta, talvez você vai passar suave nessa. Então, qual foi a maior dificuldade ou a pior escolha? Estou fazendo de cabeça, porque o Pancho não deixou mais eu ler. É, não, pelo amor de Deus. A pior dificuldade ou a pior escolha? Eu não... Ai, gente, não quero... Gente, vai ter gente que vai me odiar nessa entrevista que eu devo estar soando muito arrogante, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu sou uma soma de tudo que eu vivi e hoje eu estou bem. Então, eu acho que qualquer vírgula que eu tirasse, a história poderia ter sido totalmente diferente. Mas é um momento difícil, um momento difícil, então, talvez. Não é difícil, então, talvez. Foi a história da pandemia, você fala um pouco dessa tristeza de voltar. Ah, mas se tomar a decisão de voltar, eu acho que foi correto. Eu acho que... Quando comprar essa empresa... Eu acho que eu poderia ter cuidado mais da minha saúde física antes. Eu engordei 60 quilos em dois anos, eu quase enfartei aos 28. Então, eu acho que, nesse ponto, eu poderia não ter me esquecido. Eu acho que eu me afundei muito no trabalho, foi legal, mas eu esqueci que eu tenho que estar bem para poder ser essa locomotiva e ser responsável pelas coisas. E muita gente faz isso. Acho que se cuidar mais. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Nossa, gente, se eu ia comprar um Jeep e um hotel no meio do mato onde não tem internet, entendeu? Ia ter minha hortinha lá e as pessoas iam poder lá para desconectar da vida. Uma comunidade hippie, praticamente. Uma comunidade hippie, exatamente. Eu vi no TikTok, está se criando uma ali, eu vi o cara lá, muito engraçado. Os caras com umas lonas e uns pedaços de madeira, e deve funcionar, não é? Está cheio disso. Não, não, mas você sabe que foi feito um teste em Jaraguá ou Joinville, foi feito nos Estados Unidos e aqui. Era um teste, desculpa, a gente está com o tempo estourado já, mas que eles tentaram fazer uma comunidade que não tinha dinheiro. Isso foi lá pelos anos 90, tem uma reportagem sobre isso, não funcionou. Cuba é o nome desse lugar. Não, não, não. Era de alguma faculdade bem grande, alguma coisa assim, que era gringa, que foi feita nos Estados Unidos e escolheram Jaraguá ou Joinville para fazer. e não deu certo. Quase aquela música, Jaraguá ou Joinville. Lá por Santa Catarina. Tem muitas, eu vi algumas nos Estados Unidos, tem algumas coisas que aconteceram lá, bem doidas, tem Netflix aí, mas é. Sim, sim. Outra pergunta? Uma inspiração, quem foi uma inspiração, alguém que você admira? Eu lembro dessa pergunta e vou responder a mesma coisa. Cara, a minha maior inspiração são os meus amigos, são a minha família. Eu acho que, às vezes, a gente idealiza muito pessoas e eu pude conviver com pessoas que eu idealizei e foi muito doloroso entender que são humanas e têm defeitos e têm dificuldades como todo mundo e eu acho que, a partir daquele momento, eu comecei a tratar os meus amigos como se eles fossem rock stars, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. A gente está muito numa época de vida, numa fase, onde parece que a quantidade de seguidores que você tem é o que te valida e isso não é verdade. Então, tu é uma inspiração, tu é uma inspiração, a Maria é uma inspiração, todos são uma inspiração dentro das suas vidas. Com 19 anos, você está fazendo o quê? Cara, com 19 anos, eu estava trabalhando, eu treinei na multinacional com 21, com 19 anos, eu estava trabalhando na Info Hard ali da... Info Hard, vendia equipamento, vende equipamento ainda. Eu acho que é isso, eu estava trabalhando na Info Hard, aí teve a enchente em 2008. Então, tu saindo da Info Hard, passando o pé por cima da água, com 19 anos, tu se encontrasse, o que tu falaria para ti mesmo? Agora, essa de 34. Tu te encontrando com 19 anos. Saindo da Info Hard, sacolinha da Info Hard ali. Com 19 anos de idade. Curte mais a vida. Curte mais a vida. Curte mais a vida, relaxa, vai dar tudo certo, tu pode se divertir, tu pode adubar a tua vida, tu pode dar risada. Eu acho que durante muito tempo eu não me permiti ser feliz, porque eu via outras pessoas ao meu redor sendo infelizes. Então, quando eu falei do controle, antes é isso. Eu tenho que entender que a pessoa está no momento dela. Então, eu teria me permitido rir mais. Isso que eu sou bem sorridente, eu acho que eu sou bem do tipo que gargalha. Você é bem autoastral, não é? Eu sou super autoastral, super autoastral, mas durante uma fase da minha vida eu não fui. Eu acho que teve uns 5, 6 anos que eu vejo fotos que eu estava no modo robótico, que eles chamam de desassociação. Quando a gente entra naquele modo que a gente acorda, trabalha, paga a conta, E eu acho que também tem a ver muito com o aspecto, eu sei que, eu vou ser linchado agora, o aspecto feminino, tipo, tu era uma jovem, tu estava falando uma língua que não era feminina, então tu tinha que se provar, as pessoas olhavam para ti, não queriam a tua resposta, queriam a resposta do masculino. Eu acho que, aí tu meio que se robotizou, disse, não, eu sou um, tu se transformou para poder ser aceita, talvez. Até o fato de eu ter engordado, depois eu fui trabalhar na análise e teve a ver com isso, porque imagina, uma mulher de quase 1,80m, eu tinha um corpo bem voluptuoso, teve várias situações que eu estava conversando com uma pessoa e ao invés de ela estar pensando em atenção e ela estava olhando para os meus peitos. E talvez vocês nem entendam o que eu estou falando, mas inconscientemente eu até meio que me escondia atrás daquilo, eu quero escutar a minha voz, eu quero escutar a minha voz, eu não quero que tu fique olhando para o meu corpo, eu quero que tu me escute, sabe? E agora eu estou num processo contrário na análise de entender que eu posso ser feminina, que eu posso ser mulher. Eu estava escutando um podcast de uma mulher falando exatamente isso, ou eu ia completamente fechada ou não era uma reunião. E eu saía, tinha um WhatsApp lá, alguma coisa lá, para a pessoa prestar atenção eu tinha que me esconder completamente, faz sentido. Psicologicamente tu começou a se esconder de certa forma disso. Não, é que assim, gente, entrando em um assunto polêmico, mas isso é assustador, tá? Eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma amiga, nenhuma que não tenha sofrido algum tipo de assédio em algum momento. Isso é assustador, entendeu? A gente tem que, eu acho que como mulher, eu vejo que nós precisamos de mais mulheres que... Eu não acho que eu sou exemplo de grandes coisas, eu adubei minha vida, fiz algumas coisas, acho legal. Mas a gente precisa de mais mulheres que tenham voz, que falem sobre negócios, sobre trabalho, sobre saúde mental, sobre a gente se sentir bem e não ser só a beleza. Nada contra a beleza, eu quero me sentir bela e me sentir bonita, mas falar mais do que isso, sabe? Mais do que isso, eu acho que tem que ter mais homens falando sobre isso, sobre machismo, sobre a nossa responsabilidade em cima dessa questão. Porque as mulheres, ok, elas falam entre elas, está resolvido para elas. não tem dúvida, não há dúvida em relação a esse problema. Agora, com o homem, já é diferente. Então, eu acho que tem que ter mais homens falando sobre isso para a gente poder... Eu acho que não é nem falando, é ouvindo. É? Ouvindo. Homens ouvindo. Porque, às vezes, tem coisas que os homens fazem que é tão naturalizado, é tão parte da cultura, que se a mulher chama atenção e fala, isso aqui não foi legal, ainda fica ofendido. E não entende de onde está vindo aquilo, sabe? Sim. E a gente já está... É... Esse é o primeiro episódio. A gente vai encontrar o 05 que está em algum lugar que a gente nunca vai descobrir onde, que a Maria mandou para o céu. Mas, obrigado mais uma vez, Cláudio. Não esqueçam do arroba, Cláudio Aventura, Pancho Combr, Real Rafa Silva, Maria Buchman... Buchman? Buchman. E o Pancho de Bermuda. E o Pancho de Bermuda. está maravilhoso. É um gato. Eu acredito que ele escondeu essas pernocas aí por tanto tempo, cara. Então, obrigado a todo mundo que se escutou até aqui. Tamo junto. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.